Coração insatisfeito Para te agradar tudo o fim De tudo que tenho feito Já te tornou infeliz De tudo que tenho feito Só te tornou infeliz Andas sempre assim tão triste E o culpado não sou eu Tanto à vida Tu pediste E ela tão pouco te deu Tanto à vida Tu pediste E ela tão pouco te deu E o capricho Fantasia Sonho sem ti A ambição Que mundo é que tu vivias Oh meu louco coração Que mundo é que tu vivias Oh meu louco coração Ai quanta ilusão perdida Meu eterno insatisfeito Quis dar-te estrelas na vida E tens o chão por teu leito Quis dar-te estrelas na vida E tens o chão por teu leito Aplausos Aplausos